Momento ExpoFest. Somos todos, somos um. Um parque de exposições e um evento mais inclusivo, capaz de ser fonte e agente potencializador de turismo local. Esse tem sido o trabalho da Vice-Presidente de Turismo, Lazer e Inclusão da ExpoFest Juiz, Bianca Canepeli. A ExpoFest, como o maior evento multiétnico do país, vem tratando a diversidade como múltiplas formas de existência. E a partir de um trabalho conjunto, a gente vem pensando, então, como melhor atender a todas elas. E isso tudo para o grande reencontro que vai acontecer no Parque de Exposições em outubro. Fique ligado no Momento ExpoFest e acompanhe todas as novidades do maior evento multiétnico do país. De 6 a 16 de outubro, a capital das etnias espera por você!